Hoje eu vou te ajudar a aliviar essa dorzinha chata, incômoda, que vem assim, de repente, sabe assim, quando você tá andando ou você vai mudar rápido de posição, você vai dizer, ai, né, que dá aí nesse pé da barriga que a gente chama de dor no pé da barriga, que é a dor no ligamento redondo. Pra você saber quem é esse bendito desse ligamento redondo, eu vou deixar aqui embaixo pra você, na descrição, um texto que eu escrevi no blog melhoresuagravidez.com pra você ler, mas eu sei que você veio aqui agora porque você quer a dica rápida, e eu vou te dar seis dicas, então, pra gente aliviar essa dor chatinha no pé da sua barriga. A primeira que eu mais amo e que eu ensino pra todas as minhas libélulas do Tenho Uma Boa Hora, eu ensino pra todas as mães que eu já atendi presencialmente, é fazer o Womp Wrap, que nome esquisito. Eu dei o nome de bombom de útero, você vai fazer o seu bombom de útero. O que é isso, Lúdia? Eu vou pegar um pedaço de útero? Não. O bombom de útero, você vai pegar um tecido, que pode ser aquele sling de carregar neném, que pode ser o rebozo mexicano, que pode ser um lençol, que pode ser um cachecol grande. Então, você tem que ter aí mais ou menos 70 centímetros de altura e uns 2 metros de comprimento, tá? Aí, você vai colocar esse tecido começando aqui, ó, nesse ossinho aqui, abraçando toda a sua barriga. Eu não sei se você tá de dois meses, três meses, seis meses, quase nove meses, então, né, você tem que pegar um tecido que vai descer e cobrir. Eu vou deixar uma foto aqui do lado pra você ver como funciona, tá? Vai cobrir a tua barriga, vai chegar lá atrás, vai cruzar, vai trazer aqui pra frente e vai fazer aqui, ó, um lacinho aqui do lado, fica igual um bombonzinho. Por isso que eu chamei de bombom de útero. Tudo isso alivia o peso. Já viu uns vídeos que tá tendo aí no Tok Tok, que mostram os maridos segurando, assim, ó, embaixo da barriga da mãe e dá aquela segurada e ela fala, ai, que alívio. Pois é, só que o marido não vai ficar andando com você fazendo esse suporte da sua barriga 24 horas por dia. Então, você faz o seu bombonzinho de útero de manhã, vai fazer sua caminhada, vai fazer sua yoga, vai trabalhar, vai na feira, vai no mercado. O bombom de útero, eu te garanto, alivia muito essa dor no ligamento redondo, tá? A segunda coisa que você pode fazer em alguns momentos do seu dia, quando a dor estiver muito chatinha, se esse negócio estiver bem inflamado, é você colocar uma compressa quente. Não faça isso no primeiro trimestre, tá? No primeiro trimestre a gente evita um pouco esse uso de calor, assim, tão próximo do pé da barriga. Mas depois, no segundo trimestre em diante, você já pode usar, sim, contanto que você use aí por uns 15 minutinhos só e não coloque uma temperatura muito alta. Sabe aquela compressa da vovó, aquela de borracha, né? Você vai despejar água dentro quente e vai usar. Também pode fazer com uma meia. Pega uma meia, coloca arroz dentro, fecha, coloca no micro-ondas, coloca arroz dentro de uma meia. Fala de novo. Fala de novo. Arroz fruto. Arroz fruto. Arroz fruto. Arroz fruto. Boa, é melhor avisar, né? Bom, você pode também fazer uma compressa de meia. Se você não tiver essa compressinha aí, né, na sua casa, aquela da vovó de borracha de botar água dentro, você pega uma meia limpa, obviamente, uma meia grossinha, assim, fofinha. Pega arroz cru, não tem uma quantidade, depende do tamanho do pacotinho, da meia que você vai colocar. Coloca o arroz cru dentro da meia, fecha bem para não derramar o seu arroz. Coloca no micro-ondas e tudo vai depender da potência, de quanto tempo você deixar. Você vai aquecendo até você perceber que aquilo ficou, assim, gostoso. É muito macio, vai e coloca ali embaixo, sabe? Entre o tecido que você amarrou na barriga e a sua calça para não te queimar também, você pode colocar dessa forma que dá um alívio, assim, tá? Água também é muito bom, água quente. Então, se você tem banheira na sua casa, se você, como eu moro aqui no Japão, que tem ofurô na sua casa, você pode tomar um banho de imersão bem gostoso. Contanto que a temperatura esteja aí nos 37 graus, né, é tranquilo de você entrar nessa água bem quentinha. Também pode tomar um belo banho de chuveiro bem gostoso, vai aliviar muito. Pega o chuveirinho, fica passando ali, né, naquele lugar para dar aquela relaxada nesse músculo que está tenso porque ele está esticando, né, e aí a coisa está ficando meio difícil para ele de suportar. Bom, já falei três coisas, né, agora que eu já falei as três coisas, você podia curtir esse vídeo aqui, né, falta metade das dicas, aí você dá um joinha aqui para mim e deixa também um emoji, um coraçãozinho, escreve eu amo a vida nos comentários, que aí o YouTube fala assim, olha, ela gostou desse vídeo aqui dessa moça, então toda vez que essa moça colocar um vídeo, eu vou sugerir para ela que ela possa ver mais vídeos e a gente tem vídeo aqui toda semana, tá? Vamos para mais três, deixa eu só olhar minhas anotações aqui para ver se eu não estou esquecendo nada, lembrei. Bom, uma dica muito importante é você fazer yoga e é lógico que eu vou falar para você fazer com o meu método, que é o MVS. O que significa MVS? Mínimo Viável Semanal. Então, se você é minha aluna do tema Boa Hora, já sabe do que eu estou falando, lá no módulo de exercícios, você encontra três aulas de yoga, que tem uma duração ali de uns 20, 25, 30 minutinhos, e que são excelentes para todas as dores, inclusive a dor no ligamento redondo. E todos aqueles exercícios ali, eles são, foram avaliados com antecedência por uma fisioterapeuta para ver se tinha algum que seria contraindicado para as minhas alunas, e ela falou que não, inclusive ela foi minha aluna, ela realizou os movimentos, ela falou não, todos esses aqui são ótimos e são válidos para a gestação, para uma gravidez, e só tem um ou dois que eu coloco lá o aviso falando, olha, se você tem isso, acho que é o de cerclagem, você não pode fazer esse movimento aqui, porque senão pode dar um problema para você, mas só isso. Então lá eu tenho essa yoga, né, MVS, para você fazer. Agora, tá em casa, não vai ter tempo de fazer, o programa tem uma boa hora, não sabe o que é e tudo mais, alongue-se, passa cinco minutos, sabe aquele tapetinho de yoga, ou um lugar assim, bota um carpete, um tapete, e faz alguns alongamentos, isso já vai ajudar bastante, sabe aqueles alongamentos que você puxa a perna aqui, assim ó, até aqui na barriga, depois aqui do outro lado, estende para cima um pouco, faz o L, que eu já falei sobre ele aqui em outro vídeo, né, que é colocar as pernas em L na parede, e todos esses ajudam bastante a você liberar um pouco esse ligamento redondo, que está bem dolorido. Outra coisa que vai ajudar bastante são os suplementos, algumas vitaminas, eu vou ler aqui para você quais são as vitaminas que ajudam o ligamento redondo, porque eu não gravei, tá? Então é assim, a vitamina B12, B6, B2, vitamina C e ferro, são as melhores aí para dor no ligamento redondo, tá bom? Aí você pode perguntar para a sua nutricionista, para fazer a suplementação, dá uma olhada nos suplementos que você está tomando, se o seu obstetra já te passou e tudo mais, para ver se tem essas vitaminas. Aí você fala assim, ai Ludi, não anotei, peraí, tá aqui também no link, eu vou deixar o post que eu fiz no Instagram, no arroba Ludi Dola, para você olhar lá na descrição, eu coloquei tudo isso, tá? E no blog também. Bom, aí você não tem uma nutricionista para te ajudar, no programa Tem Uma Boa Hora a gente tem nutricionista, tem personal trainer e tem fisioterapeuta pélvica, para que você possa entrar em contato, você vai assistir a aula delas e se quiser, dá para entrar em contato com elas e a gente tem desconto especial para você que é aluna do Tem Uma Boa Hora. Então, se você é aluna, não entrou em contato ainda, você pode fazer isso, se você não é aluna, você tem que conhecer o programa Tem Uma Boa Hora, você dá uma olhadinha aqui também, eu deixei aqui na descrição. Bom, o que está faltando? Acho que está faltando um, né? Tá, está faltando um que é maravilhoso. É o seguinte, se você ainda não colocou na sua rotina um ritual de oleação, um ritual de automassagem, esse é o momento. Você vai comprar um óleo de gergelim, que é o mais quentinho que tem, assim, eu acho que o gergelim é o melhor para isso. Tem gente que vai usar outros óleos aqui, tá? Eu, na minha experiência, acho que gergelim é perfeito para isso, porque ele é quentinho. Inclusive, você pode pegar o seu óleo, colocar num potinho e dar uma leve aquecida nele, não é para cozinhar o óleo, não é para fritar o óleo, minha amiga, tá? Você pode botar num banho-maria e dar uma leve aquecida nele, e aí você vai aplicar no local da dor e vai fazer movimentos circulares e também movimentos vibratórios. Movimentos vibratórios, você faz isso com a sua mão, tá? No local. Movimento circular, você faz isso com a sua mão, tá? Esses movimentos vibratórios, eles liberam uma substância chamada líquido sinovial. Ao mesmo tempo também, quando a gente vibra, assim, o nosso corpo, também libera líquido sinovial, que é um anestésico natural que ajuda a relaxar, que ajuda a soltar essa musculatura e que vai te ajudar nesse primeiro momento. Eu não estou prometendo para você que essas técnicas aqui vão curar essa dor no ligamento redondo. Não, você precisa fazer um tratamento, você precisa fazer um passo a passo, você precisa fazer outras coisas. Mas num primeiro momento já vai te dar um alívio gigantesco. Uma outra maneira da gente aliviar também são com óleos essenciais que a gente pode misturar com esse óleo de gergelim e as alunas do Tenha Uma Boa Hora já sabem onde encontrar dentro do programa uma aula de aromaterapia completa com os nomes dos óleos essenciais que elas podem fazer as misturas e acalmar bastante a dor, relaxar, reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, existe tempo para tudo lá, tá bom? Bom, obrigada por ficar aqui comigo nesse vídeo até agora. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você dê uma olhada aqui na descrição, eu espero que você deixe seu comentário, eu espero que você esteja acompanhando e que você já tenha acionado a sua notificação para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo, até lá! A gente se vê na próxima.